A gente vai pegar na entrada, né? A gente vai pegar na entrada. Baixa da direita. Tem um aí na frente do carro. Bora. Aí, beleza? É nóis, que é nóis. É nóis. Aí, ela não vai mais com o carro. É abrir, menino. Fecha aí. Fecha aí, ó. Segunda da bike. Bora, mano. Abre tudo o banho, deixando em foco. Tá chegando. Tá chegando, meu pessoal. Tá chegando, vou parar. Tá chegando. T scientific... Tres... Tres...